Nasci na cidade grande, me criei no Pantanal Essa terra é minha casa, pra mim não tem nada igual Se fico longe daqui, dá uma agonia no coração Dá vontade de chorar, saudade me faz voltar Amo demais esse chão Pantanal, de belezas naturais É um pedacinho do céu, recanto dos animais Sou um homem apaixonado, vivendo na solidão Pra tudo se dá um jeito, só não sei tirar do peito Esse amor, essa paixão É um pedacinho do céu